É o WG Splash Funk, tá bom? É o Cotinho Então pega visite Gestos e mais gestos, tentei ser sincero Falei que sua rotina não combina com o magrelo Quis ter a relação, quis ser um cara sério Mas brigando pra louco se tornou algo patético Briga toda hora, não muda o argumento Não quis no passado e agora paga o preço Não quero diálogo, dando tempo ao tempo Mas fazendo a festa com a mais cara do boteiro Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, sumando o balão Pra esquecer de todo o sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo em firmão Vendo as bandida balançando o bundão Tô vivendo o meu melhor momento Livre da sua falta de apego Amor e ódio, mesmo que contrário São próximos às vezes, vou dormir, te amando e te odiando Acordo e a nossa terapia contra o divórcio É uísque no copo e sua bunda no colo Mas te confesso, não dá mais Pois só isso não basta, sei que tu me satisfaz Pois pra isso tem várias e o perrago que me traz Chega a mente, chapa e vai acabar me arrastando Pra droga e cachaça Pois é, só na revoada Do lado dos farsas que passam minha raiva E eu esqueço todas brigaiadas Por isso tô pensando que a melhor opção É te deixar em casa Pra na rua viver de fato Tô sem tempo pra mágoas Meta é viver sem lágrimas, longe de lástimas Tentei virar homem de casa Mas já que a rua asta Vou investir em ser homem Da revoada Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, fumando o balão Pra esquecer de todo o sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo Estou nos brigas e mágoas Desaforo, uma vida sem graça Não existe amor entre a gente Bye bye Não quero mais olhar pra trás É pra frente que se anda, se o quito é melhora Sem aliança no dedo de sul eu tô fora Eu vou embora e não tem mais volta A melhor opção dessa vez é o bom voa Paraíso das cachorras Vivendo uma vida à toa Marcha nas oa, marcha nas boca Sexta-feira é diferente Uns meses estive ausente Tô de volta pras quinhete Tô de volta pras quinhete Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente Então desce mais um copo Pra me afogar minhas mágoas O sentimento muda quando é de madrugada A mente já dá uma bugada Vem se encaixorrada Palazzo na quebrada Hoje é peão Me liga todo dia pedindo atenção Tá com saudade da pegada do pretão Mas não me apego não Voltei pros bailão Imune pro cupido Brindei o meu coração É que eu tô calejado Dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado Como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado É que eu tô calejado Dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado Como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado A fila andou, né, bebê? Ainda te falecer, mas entrar pra quê? Se quando você entrar na bad Me ligar pra fuder Ultiu a noite passada, então cê ingrata pra quê? Falei que você é ligar, né? Tá com saudade, assume que quer ser minha bitch, mulher Falei que a vida mudou, é Antigamente negou a voz Hoje sua opinião mudou Ultiu a cor do horror, né? Vermelho sangue que destacou a Juliette, rubi Não agora quer usufruir Imagina um agora quer usufruir